Olá família, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe do hotel. Já vai deixando o like, se inscreva no canal se não é inscrito, se tá chegando agora. Eu resolvi gravar pra vocês aqui em tempo real, só que consegui gravar muito por causa do meu celular, mas vou mostrar pra vocês um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. Aqui já é quase 11 horas da manhã, o bebê da mamãe brincando, família todo sujo. Tá um calor, família, insuportável aqui, mas não tô reclamando, graças a Deus, que ninguém merece. Família, Deus me perdoe, mas chega de tempo muito frio, porque se não todo mundo fica doente, até meu marido fica alérgico, Deus me perdoe. Vamos pegar um pouquinho de sol aqui, família. Vou mostrar pra vocês como tá o dia maravilhoso, vou mostrar pra vocês o céu. Olha que linda a paisagem. Lindo, né? Aqui de mato que eu tirei. Aqui pra cá, família, eu consegui limpar esse canteiro, tava muito sujo. Tava cheio de mato. Aí aqui, família, eu cortei até o meu dedo aqui. Cortei o dedo, arrumando minhas artes aqui no quintal, mas, família, meu marido não tem tempo, né? Então, se eu não limpar, quem vai limpar? Ninguém. Complicado. Então, e também, família, meu marido não entende muito de planta, não. Também não entendo, família, mas pelo menos eu acho que eu até que tenho mais jeito pra limpar isso aqui. Mas, família, o problema todo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Limpei aqui. Não sei se vocês conseguem ver direito, porque eu tô com a câmera virada. Então, eu não consigo ver se eu tô gravando legal. Mas, aqui, família, é mais cheirar esses... Esses mato que tá aqui nos cantos. É aqui, família, dando um giro pra cá. Coloquei aqui o tapete pra bater um pouquinho de sol. Né? E aqui, família, aqui atrás, deixa eu mostrar pra vocês. Já coloquei aqui as roupinhas brancas que eu tinha deixado de moto. Tá tudo branquinho, família. Lavei roupa ontem. Tô batendo roupa ali também na corda. Daqui a pouco eu acho que já tá bom pra estender na corda. Então, o trabalho aqui doméstico tá bem adiantado. Já coloquei arroz e feijão. Já está pronto. Só temperar. Só falta temperar mesmo o feijão. Eu acho que eu vou fazer... Vou fritar as batatinhas, que o Theo gosta. Eu também gosto. E meu marido comprou salgadinho. Acho que eu vou fritar salgadinho também pra colocar na comida. Pra almoçar. Família, ela tá muito suja. Sofia Mello. Dá um oi pra família, meu amor. Preguiçosa, família. Só fica assim, deitado. Rick Jr. também aqui, família. Tá vendo? Rick Jr. no meio da bagunça. Rick Jr. é bagunceiro, família. Aí aqui, família, tá o negócio de churrasco. Ela tem que limpar, ó. Tá tudo sujo. Não tive tempo de limpar ainda. Tem que passar um bombril aqui. Tem que esfregar esse negócio aqui. Aí, família, não é fácil não, família. Dona de casa é só ralação. Mas, graças a Deus, não vou me reclamar não, né, família. Pelo menos a gente tá tendo saúde, né? Aí, família, também falando pra vocês aqui sobre minha mãe. Graças a Deus. Mãe, ela já descobriu logo, né, o que ela tava sentindo. E ela já foi logo pro médico. Eu já demorei a ir. Então, ela já foi no médico. Quer dizer, eu tinha ido no médico, família. Mas, na verdade, eu fui no médico. O médico passou os remédios. Isso mais de três meses atrás. Não deu jeito, família. Aí, o que acontece? Aí, eu fui e tomei amoxilina. Mas essa amoxilina, eu tomei porque eu acho que eu já tinha tomado uma vez. Mas só que eu não fui no médico, família. É claro que o certo é ir no médico, mas eu não fui. Eu tomei amoxilina, família, eu acho que faz uns... Não sei se faz uns 13 dias atrás que eu tomei amoxilina, 10 dias atrás. Eu não sei, família. Eu sei que eu vi uma melhora, graças a Deus. No caso do chá do peito que eu tava sentindo. A tosse, ainda fico sentindo às vezes. À noite, eu dou umas tossidas. Aí, depois, eu acordo, bebo uma água e consigo dormir de novo. Mas, graças a Deus, não tô com aquela dificuldade pra dormir igual antes, família. Que antes tava insuportável. Eu tinha que ficar na sala, não conseguia ficar dentro do quarto. Porque o quarto tava muito, família, muita informação dentro do quarto. Eu falei pra vocês. Minha mãe me deu o guarda-roupa. Aí, eu fui e arrumei todas as coisas no guarda-roupa. E as coisas do guarda-roupa, família, as roupas de cama, os lençóis, tava tudo exposto, né? Tava lá no guarda-roupa, tipo o closet, né? Que meu marido fez com o guarda-roupa antigo. Então, uma coisa praticamente improvisada. Eu até mostrei pra vocês no canal aí, família. Mas, assim, graças a Deus, consegui organizar o quarto. Agora, tá mais fácil pra limpar. Então, tô sempre procurando limpar o quarto, família. Passar, né? Um álcool no chão, essas coisas. Higienizar o quarto. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Minha mãe, ela disse que ela tá conseguindo dormir direito, família. Ela não estava conseguindo dormir. Eu falei pra ela. Mãe, eu tô tomando amoxelina. Mas, claro, vai no médico, né? Você que começou agora. Então, família, já faz uns... Acho que faz uns... Já tinha feito uns quatro dias que minha mãe... Eu tava sentindo isso, mas ela não foi de imediato no médico. Eu falei, mãe, vai logo, porque eu demorei. Eu demorei pra tomar o remédio certo e ver o resultado. Mas, primeiramente, Deus, família. Com certeza, Deus é que nos ajuda. E depois, o remédio, né? Mas, família, graças a Deus, ela tá bem melhor. Ela falou comigo. Ela vai fazer aniversário dia 26, na sexta-feira. Eu não sei se, de repente, vai dar pra ver um bolo pra ela. Tô com grana curta. Mas, se por acaso, tiver dinheiro aí, quem sabe a gente faz alguma coisa na família. Família, eu vou fazer um tour aqui. Pós-limpeza. Isso aqui, ó. Coisa do Théo Samuel. Como vocês viram aqui? Derrubou esse negócio aqui, família. Théo Samuel tá demais, família. Théo Samuel, enquanto eu tava aqui fazendo comida, família. Lá dentro, que eu dei uma parada, só vou mostrar pra vocês. Théo Samuel tava, família, destruindo a minha planta. A minha jibóia. Cheguei na hora, eu consegui salvar, família. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. O canteiro. Vendo, família? Aqui tava cheio de mato, nesse canto. Aqui, família, tem que tirar esse lixo. Que eu deixei pendurado aqui. Tá vendo, família? Tudo limpinho. É que bom que eu consegui. Ali, família, aqui tem que esperar mais um pouco, pegar sol. E, meu pai ficou de vinho aqui. Porque ele tem me ajudado bastante, família. Ele tem feito muita coisa aqui pra mim. Depois, também, assim que for possível, vou comprar um tanque pequenininho. Ele vai colocar ali na minha varanda, família. Porque, ali atrás, tá horrível pra lavar roupa. Ainda mais quando chove, família. E, aquela parte ali, família, que eu mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Tá bem improvisado. Não é uma área de serviço. Ali atrás, como eu já mostrei pra vocês. Vocês que acompanham o canal. Ali tá a minha máquina de lavar. Inclusive, tá batendo roupa ali. Ali do lado tá a baguncinha. Os brinquedos tão só, mas, inclusive, família, deve ter acabado de bater as roupas. Pra estender. Aproveitar esse solzão que tá aqui. O sol ainda tá rachando aqui. Já que já é meio dia, família. Tô ali no fogo. Fritando salgadinho. Aí, como eu disse pra vocês. Vim aqui fora rapidinho pra mostrar pra vocês a diferença, família. Limpeza é outra coisa, né? Não dá não, família. Deixar, né? Não cuidar, não zelar. É, pelo... No caso... É, pelo... Né? Pelo quintal. Pelo... Pelo espaço aqui que... Nós estamos morando, né, família? É relaxamento. Não pode. Aí, família, é isso. Pra quem não conhece aí. Já fiz até um tour pela minha casa. Já vou deixar aqui até na descrição. Pra quem não conhece. Quem tá chegando agora no canal. Pra conhecer melhor aqui. A minha casa. Então, é isso, família. Família, é por aqui. Mostrei pra vocês, inclusive, e vocês que acompanham o nosso canal. Mostrei que esse salgadinho que meu marido comprou. Aqui, isso, perto do mercado. Aqui em casa. Ó, Forno Mania. Primeira vez que eu vou... Fazer. Não sei se é gostoso. Tá vendo? É um quilo, ó. Vem bastante salgadinho. Coxinha. Aqui, família. Já temperei o feijão. Tá aqui só fervendo. Aqui. Aqui, família. Arrozinho fresco. É como eu disse pra vocês. É somente agora. Fritar a batatinha e fritar esse salgado. Aí, família. Pronto. Já fritei aqui as batatinhas. E as coxinhas. Eu experimentei uma. Está uma delícia. Aí, agora, é hora de almoçarmos. Vou mostrar pra vocês aqui o centro de mesa. Vou me afastar um pouquinho. Pra vocês terem uma noção do tamanho. A minha mesa de vidro. Ela é pequena. Ela é quadrada. Mas, família. Eu não sei. Essa linha que tem aqui é pouca. Eu não sei se vai dar. Pra fazer uns babados aqui. Então, se der. Eu vou fazer uns babados aqui ainda. Aí, pela terceira vez. Volto pra mostrar pra vocês. Primeiro eu mostrei pra vocês. É iniciando. Agora, tá praticamente quase finalizado. Se não der a linha. Vai finalizar por aqui mesmo. Mas, aí, eu mostro pra vocês de novo, família. Aí, coloque aí no comentário. O que vocês acharam desse caminho de mesa aqui. De crochê. Meu marido adorou. Ele chegou do trabalho ontem à noite. Falou. Nossa, amor. Que lindo esse caminho de mesa. Quase que eu falo. Quase que eu falo. Meu marido. Será que ele tá tentando me agradar? Mas, acho que não, né, família. Eu gostei. É bem diferente. É a primeira vez que eu faço esse modelo. Não dá pra ver direito, não. Como eu falei pra vocês. Porque eu misturei duas cores. Então, não dá pra ver muito bem os desenhos dele. Eu vou mostrar de perto pra vocês. Mas, é bem trabalhoso, família. Então, eu vou finalizar por aqui. Da janela. Olhando lá pras árvores. E com preguiça, família. Que eu almocei agora. Tô bem satisfeita. Comi muita coxinha. Lembrei da minha sobrinha Isabela. Que ela ama coxinha. E se ela vier sexta-feira. Se ainda existir a coxinha. Pode deixar, Isabela. Que você vai comer. Nem que for duas coxinhas. Vou parar por aqui. Ó. Um beijo no coração de vocês. Já coloco o dedo no like. Inscreva-se no canal. Se tá chegando agora. E volte sempre. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Não sei o horário que vocês. Irão conseguir assistir esse vlog. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Até o próximo vlog. Tchau.